Considerado um dos maiores e principais eventos da cadeia produtiva do país, a caravana vai passar pelos municípios de Alto Taquari, Alto Garças, Rondonópolis, Jaciara, Campo Verde e Primavera do Leste. O encontro, que tem como tema tributação, quem paga a conta, apresenta aos produtores rurais os impactos da reforma tributária. Essa caravana dá para a Soja MT. Alto Taquari é o primeiro município da região sul a receber o 15º Circuito APROSOJA, que neste ano tem como tema tributação, quem paga a conta. Ao meu lado, o presidente da APROSOJA, Fernando Cadore. Presidente, qual o objetivo desse circuito, o porquê discussão desse tema? Bom, é um tema que está em discussão na Câmara Federal, que pode impactar muito o setor produtivo, a soja, o milho e o setor produtivo de uma maneira geral. Então, é um tema atual e que pode trazer uma série de consequências para o setor. Então, é importante que o produtor venha, participe, se intere do assunto, para quando se falar em reforma da agenda reformista, ele saber que reforma que de fato atende o setor ou qual que vai atrapalhar. O professor Marcos Sintra já esteve à frente da Receita Federal, já esteve no atual Ministério da Economia, já foi deputado federal por duas vezes, tem diversos livros publicados sobre tributação. Então, uma grande personalidade para falar sobre um tema que, como eu disse anteriormente, pode trazer um impacto gigante para o nosso setor. A primeira região foi a Norte. Qual o balanço que o senhor faz, todo aquele circuito feito naquela região? Balanço muito positivo. Nós estávamos um ano sem a campo por conta da pandemia. Mesmo ainda com a pandemia, a gente teve uma excelente participação. Tivemos um feedback muito positivo com os delegados também, onde a gente ouviu em todos os municípios as críticas, as sugestões que nos ajudam a direcionar as próximas ações da entidade. Obrigada. 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 Obrigada.